Que por mim você morre de amor Se você teve a chance, então, pra que desperdiçou? Chega, não dá mais, já te esqueci Eu quero encontrar alguém que possa me amar Cleberton Gravações, o Moral da Bahia Luanete Gravações, o Estudado Só fica ser mulher que não tem dinheiro pra luxar Se acaba não, mundão Começa assim Me diz pra que que vou continuar A insistir com esse amor E só me fez chorar Chega, eu quero mais pra mim Não adianta me pedir perdão Se não cuidou, só maltratou Feriu meu coração Não quero mais voltar atrás Eu vou viver longe de ti Por favor, me deixa em paz Pode parar com esse blá 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 Que por mim você morre de amor Se você teve a chance, então, pra que desperdiçou? Chega, não adianta me pedir perdão Já te esqueci Quero encontrar alguém que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Confunda não Aqui tem pele gris, viu? Ai meu Deus do céu O papai chegou, viu? O tubarãozinho em mar aberto Me dá motivo pra te perdoar Se me cansei De ouvir você Dizer não mais me amar Dizer não mais me amar Agora esse jogo virou Quem não te quer Agora sou eu Sinto, mas não volto atrás Não quero mais ouvir Esse blá 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 Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance, então, pra que desperdiçou? Chega, não dá mais Já te esqueci Quero encontrar alguém que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Essa foi daquele jeito, viu? Ó, só deuzinho a chupeta Lê Viviana Tocando no fundo do seu coração Ah meu Deus do céu Vamos recordar Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende-se a chama De amor e querer Só nós dois e nosso unir Testemunhas 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 para ter Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor, me leva, veste em mim o que quiser Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer É ser teu homem Amor, me leva, veste em mim o que quiser Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer É ser teu homem O número de sucesso é o 9935-6262, viu? É paixão, hein? Cleberton Gravações O Moral da Bahia Só fica sem mulher que não tem dinheiro pra luxar, viu? Momentos de amor, quero com você Momentos eternos pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Acenda essa chama de amor e querer Só nós dois e nosso nenhum Testemunhas para ter Nossos corpos coladinhos Testemunhas para ter Suadinhos de prazer Amor, me leva, veste em mim o que quiser Me usa, me usa, me usa, me usa, pois o meu maior prazer É ser teu homem Amor, me leva, veste em mim o que quiser Me usa, me usa, me usa, pois o meu maior prazer É ser teu homem De Anacassu pra todo o Brasil Se acaba não, meu Eu tô chegando Papai tá na área, viu? Tubarãozinho em mar aberto Muitas vezes na vida A gente acha que algumas coisas não fazem sentido E quando a gente para pra pensar A gente vê que está errado É tarde demais Lua, net, gravações O Estudado Tarde demais Eu perdi você Tarde demais Perdi quem amei Tentei ser feliz E ser feliz Porque te amei E não tem jeito Eu perdi você Ah, perdi você pra quem? 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 Agora ando sem destino algum Tudo que vejo pra mim é comum Sem teu amor me sinto tão frio Hoje não sei Hoje não sei Não sei Não sei Não sei se o amor Pra mim existe Seu amor Pra mim existe Ah, perdi você pra quem? Ah, perdi você pra quem? Ah, perdi você pra quem? Mais um show com a qualidade Mais um show com a qualidade Cleberton Gravações O Estourado da Bahia Ah, perdi você pra quem? 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 Ah, perdi você pra quem Ah, perdi você pra quem Essa música eu quero oferecer pra minha esposa Isabela Eviana Essa é nossa E conta a nossa linda história de amor Sem o seu amor Sem o seu amor No horizonte eu vejo a luz do teu olhar Quando eu andava Madrugadas por aí Quando não tinha mais motivos Pra sorrir Eu te quero, baby Vem me fazer feliz Meu coração bate mais forte Por você Vem me deixar louco Vem me beijar a boca Vem me tirar da solidão Seu corpo quer sua paixão E consegue realizar Um mundo de amor Vem me fazer feliz Quando eu andava Quando eu andava Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me tirar da solidão Seu corpo quer sua paixão E consegue realizar E consegue realizar Vem me levar Vem me ajudar Obrigado Cléberton Gravações Um moral de Cícero Tantas Bahia Quando eu andava pelas ruas, nas madrugadas por aí, sozinho, não tinha razão de viver E não era feliz, mas agora sim, eu encontrei você, que é a razão do meu viver Agora eu sou o mais feliz Vida louca Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer, mas sempre vou querer você No meu coração Só fica sem mulher quem não tem dinheiro pra luchar Quando eu te beijei, senti que eu estava apaixonado por você Querendo viver uma paixão Querendo viver louca Na verdade eu tô querendo é seu carinho Eu não posso mais ficar aqui sozinho Eu vou lutar pra ter você Meu pensamento me levou pra outra estrada No momento eu não entendo quase nada Até pensei em desistir Passo até ficar louco Passo até morrer de prazer Mas sempre vou querer você No meu coração No meu coração Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Querendo viver uma paixão Querendo viver uma paixão Querendo viver louca Sozinho Sozinho Eu vou lutar pra ter você Meu pensamento me levou pra outra estrada No momento eu não entendo quase nada Até pensei em desistir Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você No meu coração Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você No meu coração O número de sucesso é 9935-6262 Se acaba não mundão Eu tô chegando Vamos falar de amor? Essa música conta uma linda história de amor Que faz parte da vida de muita gente Se quiser Que vier Me tocar Com seu olhar Com seu olhar E me dizer Lhe mostrar O que me faz Muito, muito querer Quero querer Você me esteve em mim A esperar Quase sem sorrir Ou a chorar Sei que demorei A te encontrar Quase te perdi Quase te perdi Por não chegar Seu sorriso de menina Seu olhar Seu olhar Que me fascina Me faz Me faz Lembrar De querer Me faz Lembrar Muito de você Seu sorriso De menina Seu olhar Que me fascina Que me fascina Seu olhar Me faz Me faz Lembrar De querer Me faz Lembrar Muito de Quando seu olhar Encontrar no meu Sei que vai lembrar Dos sonhos Meus Talvez Sem querer Possa Crer O que me faz Muito, muito Querer Seu sorriso De menina Seu sorriso Seu olhar Que me fascina Que me fascina Me faz Me faz Lembrar De querer Me faz Lembrar Muito de Você Seu sorriso De menina Seu sorriso Seu olhar Seu olhar Que me fascina Me faz Me faz Lembrar De querer Me faz Lembrar Muito de Você Amigo dê valor a quem te ama Porque depois pode ser tarde demais Aguenta, coração chonado Leví, Viviana, tocando no fundo do seu coração Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão E é mais do que prazer Amor que não tem fim Tá no meu paladar Tá no meu olhar, olhando Cleberton, gravações ou moral da Bahia O amor, meu amor, fica latijando em mim Tá no meu coração, na luz do luar Luando foi me empregando Dessa vez me pegou Nunca foi tão bom assim Quando não tô legal Estou mal, eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Mais uns duzentos anos Venha cá, menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Quando eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim E é mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Não tem fim, viu É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Amor eterno Luanete, gravações O estulgado Tá no meu paladar Mais um novo sucesso pra vocês Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memoras de um filme de amor E terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Cada sorriso numa foto Ai meu Deus do céu Se acaba não, mundão Rondeiro no mar Cleberton Gravações Qualidade Digital Me dê motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim E é nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais pra mim Pode crer Você pôs tudo a perder Não podia me fazer O que fez Por mais que você Tente negar Me dê motivo Pode que eu vou sair Por aí E mostrar que posso Ser bem feliz Encontrar alguém Que saiba me dar Me dar motivo Me dá 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 motivo Luanete Gravações Me dá motivo Me dá motivo Mulher pra ser boa Tem que ser sergipana O tempero da baiana Pra aguentar o rojão De levisiana Ai meu pai do céu Ai meu pai do céu Tome porrinha Assim você acaba com o pai Cleberton Gravações O Moral da Bahia Tá bagunçando minha vida Fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o meu mundo Mudando tudo por incrível Que parece Tá andando em minha estrada Tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente Vai explodir no peito Amor e paixão Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Pede o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Pede o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Quando o amor é pra valer Ai, meu Deus do céu Papai tá na área, viu? Porrinha Chonou não, mãe Chonou, foi Agora aguente Tá bagunçando minha vida Fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o meu mundo Mudando tudo por incrível Que parece Tá andando em minha estrada Tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente Vai explodir no peito Amor e paixão Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Pede o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Pede o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Bebe, grita, canta e chora E não consegue esconder Quanto amor é pra ato ler Exclusividade Vinícius Gravações O moral de Cícero Dantas Gravando tudo Levir, Viviana Tocando no fundo do seu coração A nossa história Eu penso o tempo todo em te amar Cleberton Gravações O moral da Bahia Já me apaixonei por você Pode acreditar Até já tentei te esquecer Mas não consegui Sou louco por você Nesses sonhos meus Sempre te procuro Rolo na cama Entre os lençóis Num quarto escuro Vinte e quatro horas Parece absurdo Pensando em você Meu grande amor Cada segundo Vou te encontrar Não vou desistir Acredito 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 Vou ter você Vinte e quatro horas Parece absurdo Parece absurdo Pero não consegui Mas não consegui Sou louco por você Em mim Em meus sonhos Sempre te procuro Sempre te busco Sempre te busco Não vou desistir Eu que vou desistir Eu que vou desistir Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Parece absurdo Parece absurdo Pensando em ti Em grande amor Cada segundo Cada segundo Lua Nete Gravações O Estucado Mais uma inspiração minha Que eu fiz com todo carinho Aguenta coração Aguenta coração Aguenta coração E aí E aí Quando te encontrei Me apaixonei Pode acreditar Eu só penso em você Sei que fui feliz Junto ao lado teu Vai no coração Eu te perder Sempre Digo que te amo Ao me apaixonar Por você me chamo Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Sempre Digo que te amo Ao me apaixonar Por você te chamo Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Mas eu sonho com você Pois você não me quer mais Não vai embora Eu quero só você Sei que você Não me quer mais Não aguento mais viver Viver assim Longe de ti Longe de ti Longe de ti Leberton Gravações Leberton Gravações O Moral da Bahia Quando te encontrei Me apaixonei Me apaixonei Pode acreditar Eu só penso em você Sei que fui feliz Junto ao lado teu Vai no coração Eu te perder Sempre Digo que te amo Ao me apaixonar Por você me chamo Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Sempre Digo que te amo Ao me apaixonar Por você te chamo Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Mas eu sonho com você Pois você não me quer mais Não vai embora Eu quero só você Sei que você Não me quer mais Não aguento mais viver Viver assim Longe de ti Longe de ti Longe de ti Que tinham gravações Empurrando qualidade Empurrando qualidade Vamos recordar Vamos botar o coraçãozinho Pra falar agora Viu pai Mais uma vez Eu nem queria Au au hein Eu poderia te enganar Menti Fingi Que esqueci Que esqueci Mas na verdade É que eu viva Sonhar Em ti Em ti Volta comigo Volta comigo Volta 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 O seu olhar Tá me dizendo Que você tá me querendo Volta Volta Atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Porrinha Você é o amor Da minha vida O resto é erosão Eu poderia te enganar Mentir Fingi Fingi Que esqueci Mas na verdade É que eu viva Sonhar Em ti Vem Vem voltar Vem voltar Me perdoa Não fui santo Errei Esse é o meu Último pedido Mais um show com a qualidade Cleberton Gravações O Estourado da Bahia Não vai doer Volta comigo Volta 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 O seu olhar Tá me dizendo Que você tá me querendo Volta 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 Atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Volta Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Não sou Zezé de Camargo nem Roberto Carlos Mas esse cara sou eu Levi Viana O tubarãozinho em Marabé Chonou não, mãe Chonou, foi? Agora aguente Te amo, te amo Ai amor, ai amor Te amo demais Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai menina linda, eu quero um beijo Antes que o sol te carregue de mim Tô sozinho, preciso do seu amor Não faz assim Ai amor, eu morro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém Mas o seu coração É meu, só meu E de mais ninguém É meu, só meu E de mais ninguém Te amo demais Quanto mais amo Eu quero mais Estou perdidamente louco por você Fui o alvo do cupido desse teu amor Te quero demais Quanto mais sofro Eu quero mais Estou perdidamente louco por você Te amo, te amo Ai amor, ai amor Te amo demais Ai, 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 ai A nova é essa agora, viu? Só fica sem mulher quem não tem dinheiro pra roxar Ai meu Deus do céu Tome porrinha Cleberton Gravações Ai menina linda, eu quero um beijo Antes que o sol te carregue de mim Tô sozinho, preciso do seu amor Não faz assim Ai amor, eu morro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém Mas o seu coração É meu, só meu E de mais ninguém É meu, só meu E de mais ninguém Te amo demais Quanto mais amo Eu quero mais Estou perdidamente louco por você Fui o alvo do cupido desse teu amor Te quero demais Te quero demais Quanto mais sofro Eu quero mais Estou perdidamente louco por você Te amo, te amo Ai amor, ai amor Te amo demais Ai, 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 ai Agora eu fui lá no fundão, hein Essa vai pros corações apaixonados Só fica sem mulher quem não tem dinheiro pra roxar Ai, 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 ai Gravações ou Moral da Bahia Abençoa Jesus Vinícius Gravações O Moral de Cícero Tantas Gravando tudo Obrigado Senhor pelas bênçãos alcançadas Meu irmão, olhe para o céu e comece a orar Deus está aqui, Ele vai renovar A sua vida do início ao fim Não vá desistir, levante agora Pois o abismo não é o seu lugar Por mais difícil você tem que lutar Jesus morreu na cruz para nos salvar Pra nos salvar Ele vem Todo mal tenha certeza vai cair sobre terra Quem tem Deus na vida sempre vem Se a guerra pra estaca zero você não vai voltar Vamos orar Não vale a pena chorar A alegria vem pelo amanhã Tenha fé que Ele sempre te ajudará O inimigo não vai te derrotar Não vale a pena chorar A alegria vem pelo amanhã Tenha fé que Ele sempre te ajudará O inimigo não vai te derrotar Meu irmão, olhe para o céu e comece a orar Deus está aqui Deus está aqui, Ele vai renovar A sua vida do início ao fim Não vá desistir, levante agora Pois o abismo não é o seu lugar Por mais difícil você tem que lutar Jesus morreu na cruz para nos salvar Pra nos salvar Ele vem Todo mal tenha certeza vai cair sobre terra Que tem Deus na vida sempre vem Se a guerra pra estaca zero você não vai voltar Vamos orar Não vale a pena chorar A alegria vem pelo amanhã Tenha fé que Ele sempre te ajudará O inimigo não vai te derrotar Não vale a pena chorar A alegria vem pelo amanhã Tenha fé que Ele sempre te ajudará O inimigo não vai te derrotar Obrigado, Jesus Se acaba não, mundão Que Jesus Cristo está voltando Meu irmão O inimigo não vai te derrotar 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 A CIDADE NO BRASIL